Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui a beira de um rio e voce Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais